Ainda mais pra poder manter a gente bem hidratado e os rins são fundamentais, viu? Então, você que tá enfrentando esse calor todo aí, não tá tomando muita água, já se atenta um pouco mais e tem que pensar na saúde do rim. O rim, comemora-se o Dia Internacional do Rim agora, no dia 14, então, nessa próxima quinta-feira. E o Hospital Universitário aqui de Cascavel vai fazer exames gratuitos de creatinina. A creatinina é fundamental pra se avaliar a saúde do rim. Lembrando que os interessados que quiserem participar dessa comemoração de conscientização e até mesmo fazer parte desses exames, precisa cegar cedo pra poder tirar uma senha e conseguir o atendimento. Essa parte de conscientização, ela acontece, inclusive, com a retirada dos exames, a partir das 9 horas da manhã e vai até as 3 horas da tarde. Então, se programe, faça a sua parte. Se você tá interessado em saber como é que tá a saúde do seu rim, vá lá, dá um pulo no Hospital Universitário. Não é cobrado nada, a princípio, nesse ponto, inclusive, pra poder facilitar essa conscientização. E, com certeza, o pessoal agora vai ter essa oportunidade, quem sabe, ficar de olho em um pedaço nosso que é tão importante e que faz toda a diferença e que a gente não consegue viver sem rim, né? Tanto que a gente tem dois pra poder ajudar o máximo possível. Volto com você no estúdio, Wagner. Quando a gente fala desse cuidado, sempre a gente lembra que precaução ou diagnóstico, né, Vini, tem que ser feito o mais breve possível, o quanto antes, até pra evitar que o problema fique ainda pior. Então, essa é uma oportunidade, tem o QR Code aqui que estava na nossa tela, que é do nosso portal rique.com.br, que tem mais detalhes. Vini, aproveitando a sua participação aqui, Vini, que é morador de Foz do Iguaçu, é aqui do Oeste, já morou na cidade de Cascavel, como que é o nome da patroa? Aproveitar pra falar...